Se liga, chegou o momento. Se você sonha em ter um console de alta tecnologia, você não pode perder essa. De hoje até 5 de novembro, se inscrevendo no canal GC Gamer, aqui da Twitch você participa de um fucking sorteio especial, valendo um Playstation 5.0 com o game Spider-Man Miles Morales junto. A inscrição durante o primeiro mês de setembro tá com 20% de desconto, então já aproveita e participa que esse é um mês especial e vai valer a pena. Finalmente, após três grandes semanas de espera, a nova Operação Crystal Guard foi liberada em todas as plataformas. Junto chega a OSA, a nova atacante croata, reworks de três mapas e outras novidades do gênero. Só que existem algumas mudanças menores que a Ubisoft não te informou, e até mesmo os primeiros vazamentos que os mineradores já conseguiram encontrar sem grandes dificuldades, incluindo até a situação das Inverno Sombrio em mais armas. Será que já tá disponível? Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as novidades iniciais da Season 3, mas antes, deixa o seu like aí abaixo que você sabe que ajuda imensamente o canal. E também já corre lá na Twitch, porque como vocês acabaram de ver, um Playstation 5 tá sendo sorteado lá pros subs, e se você tiver interesse, agora é a hora de participar. Agora sim, bora pro vídeo de hoje. Bom galera, a nova temporada chegou ontem em todas as plataformas, meio bugadinha, mas chegou. O principal tópico que chegou meio fraco foram os de skins. Como sempre, a Ubisoft deixa pra ir liberando elites, skins de time e coisas do tipo ao decorrer da temporada. Mas já de primeiro momento, algumas novidades cosméticas já estão liberadas. A primeira das novidades é o pacote holográfico pela bagatela de 50 mil de credibilidade, que inclui a nova skin sazonal universal e a nova tonalidade de acessórios com uma pegada meio cristalizada. Além, claro, do amuleto arte evocativa em vidro também. Se vocês me permitem a dica, usar a skin de Attachments da North Star com a skin sazonal dessa operação fica uma combinação bem maneira pra sua arma. Outra novidade são que quatro elites estão em promoção em comemoração à customização de elites, sendo eles Amira, Tashanka, Capitão e Dolkab Elite. Pode ser que mais quatro operadores recebam esse mesmo desconto depois, durante as próximas semanas, mas por enquanto apenas esses operadores estão com 20% de desconto mesmo. Inclusive, já falando a respeito, pra quem não conferiu a customização de elite já está disponível também. Então você pode customizar a headgear do seu elite com outras skins que você tenha disponível e criar combinações mais engraçadas e táticas. Você pode até equipar o uniforme, mas ao fazer isso você desequipa o elite e todos os seus benefícios, como o Kaling Card, a animação MVP e tudo mais. Então por enquanto apenas a headgear pode ser customizada e na próxima temporada, em dezembro, o uniforme vai ser customizável também. Ainda falando das skins, existem outros três pacotes importantes. O pacote de Imperatriz com as skins para as armas da osa tematizadas do filme predileto dela. O pacote do Thunderbird pra caridade dessa vez vai pra ONG Indies Parry, focada na educação das comunidades indígenas, bem legal. E por último, mas não menos importante, o pacote do Legion do Major tá disponível também. E inclui um uniforme novo, skin pra T5 SMG, e também um amuletinho do Major com a bandeira do Japão, que inclusive levantou a discussão sobre o Major de novembro sendo Japão, e não na Coreia como tinha sido especulado anteriormente. De qualquer forma, o campeonato vai sim em algum lugar da Ásia e o pacote tá disponível. Isso que importa. O novo passe de batalha já tá disponível também. São mais de 100 recompensas impostas, incluindo as clássicas Peles de Cobra, Itens Lendários e diversos itens tematizados da Night Heaven nas cores azuis e vermelhas. E dessa vez esse passe na faixa Premium conta com o reforço de Battle Points, que quando você ativa ele, ele te ajuda com 20% de pontos extras pra te ajudar a concluir o seu passe de batalha mais rápido. Num todo esse passe não agradou todo mundo, até porque as skins universais lá no final são bem medianas e simples se comparado com a skin sazonal, por exemplo, mas vale lembrar que ainda tem o pacote Vista Noturna com uma tonalidade nova de acessórios, e com o evento sazonal mais uma tonalidade cromada vai chegar também. Caso vocês queiram ver todas as skins a caminho, já foi postado um vídeo no canal só falando a respeito disso, e você pode conferir ele clicando aí acima nos cards. Só que essa já é a parcela liberada e oficial da temporada. No off, a Ubisoft confirmou algumas mudanças secretas, como por exemplo, agora você recebe 15% a mais de pontos de experiência e credibilidade por partidas sem colocação e ranqueadas no seed. Além do mais, a fase de banimentos de operadores está durando 10 segundos e não mais 15, como era anteriormente. Outras mudanças incluem a nova tela de placar, que será atualizada daqui duas atualizações, e até mesmo um possível nerf no escudo da Clash, mas isso a gente precisa averiguar certinho antes de confirmar que realmente foi nerfado. Só que falando agora dos vazamentos em si, o patch da nova temporada já revelou algumas coisas pra galera de mineração, como por exemplo que os elites da Melus e do Vigil já estão prontos pra serem lançados, e pelo menos um deles deve ser disponibilizado até o fim do mês pra gente. Outra novidade é que parece que dessa vez vai. O antigo modo Showdown que tava previsto pra retornar na North Star, agora ele tá retornando mesmo com os arquivos já até impostos na programação do jogo. E ele deve ir retornar daqui duas semanas talvez como o novo modo Arcade, que são aqueles modos de jogo que ficam disponíveis em apenas um final de semana da temporada. E sim, a coleção de skins do evento tá retornando junto com o modo nessa temporada também. No geral eu acho que o principal era isso. Boa sorte na MD10 de todos aí e bom aproveitamento da OSA, que pra quem tá meio perdido eu postei um vídeo detalhando melhor o funcionamento dela aqui no canal. Confere aí acima nos cards também que o guia tá bem completinho. E ó, se liga porque nessas semanas as ligas regionais estão de volta, e já nesse sabadão, dia 11 de setembro, volta o Brasileirão do Rainbow Six com a Liquid, de BD e outros times estreando suas novas Lines atualizadas. Então abre o olho que grandes jogos estão vindo por aí e claro, mais Sports Packs também. Os amuletos de Streamers BR já estão disponíveis inclusive, e a respeito das benditas Inverno Sombrio pras armas novas entre aspas, de acordo com um dos mineradores da comunidade, a Ubisoft removeu elas do jogo por algum motivo. Ela já tinha removido lá do TTS, então por algum motivo eles estão segurando essas versões da Black Ice, mas existir elas existem, e isso a gente já tem certeza. No entanto, quando elas vão chegar no jogo, aí já é uma questão bem mais complicada. Eu chutaria que lá pro Natal, já que tem a ver com neve, essas coisas, o que vocês acham? Por enquanto já comenta aí, você curtiu essas novidades ou tá ansioso pro showdown? Comenta aí abaixo que essa season tá vindo bem forte, e se tudo der certo, será uma temporada bem melhor que as duas anteriores. E por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal GSCM pra vocês, espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera! E aí E aí E aí